Olha o dia de hoje, só porque eu tô indo embora. Muitos brasileiros dizem que é parecido com São Paulo, mas o prédio é o prédio do nosso primeiro-ministro, aqui trabalha o primeiro-ministro Medvede. Quase chegamos ao hotel, como já falamos, temperatura muda muito rápido, a gente fica contente, quando não tem chuva aqui... Gente, olha que graça o nosso hotel aqui em Moscou, ele é moderninho, sabe? Olha que fofinho, mas minimalista, olha que legal, o armarinho, a banquetinha toda de banquinho, E aqui, ó, tem uns portas... Achei sensacional. Cheguei em Moscou, gente, essa aqui é uma rua famosinha, que eu já não lembro o nome, mas olha o que a gente achou aqui. A pessoa vem comer comida russa e quer comer chique-cheque, lógico, né? Cheguei em Moscou, gente, essa aqui é uma rua famosa. Não toca aqui... ...a prédio do関하냐,ITE. Certo, é aqui. 8 kg. 8 kg pesa. Isso mesmo, em seguem, a habota de Conducions de Conducions, находится 14. Essa é a escafanda do Ficar Dentro Já voltamos para o centro de Moscou Gente, a cidade é maravilhosa, linda Mas eu tenho uma observação muito surreal O trânsito daqui Dá uma olhada ali na avenida O trânsito da cidade e a quantidade de carro que tem Muito surreal Já estou deitadinha para dormir Porque os dias estão sendo bem intensos Então a gente está chegando bem cansado no final do dia Mas gente, acabei de postar uma foto Falando sobre Moscou E quão incrível e linda essa cidade Eu estou impressionada Todo mundo que está comigo está muito impressionada Sei lá, quando a gente pensa em Rússia Acho que a gente pensa em coisa antiga Fechada Cinza, sem cor Eu fiquei impressionada A cidade é super bem cuidada Com prédios maravilhosos Imponentes, coloridos Uma arquitetura que eu nunca vi na minha vida Tudo muito limpo Tudo muito organizado Nossa, gente Surpreendente Assim, se você tem vontade de vir para a Rússia Marca para amanhã Que é sério Sensacional Um país que vale muito a pena conhecer Gente, em termos de tipo O país era socialista Enfim Não vai ter nada para comer Mentira Tem tudo o que tem nos Estados Unidos Tem Starbucks Tem Dunkin Donuts Tem Shake Shack Tem Todas as marcas americanas que a gente conhece No supermercado Então vale muito a pena, gente Sério Se você tem vontade de conhecer Está aprovado Selo de aprovação Pode vir Porque é maravilhoso Não tem o que falar A comida sendo estranha Vale muito a pena A cidade é linda E só esse ponto que eu falei para você O ponto do trânsito A gente Tudo que a gente tenta ir aqui Coloca no Google Maps Demora mais de 40 minutos Assim para ir Então eu não sei se é por causa da Copa Ou se já é uma cidade com muito trânsito Então só tem esse inconveniente assim Mas fora isso